Não vou começar ainda não, tá? Boa noite, só tô separando as coisas, como eu falei que ia entrar às sete e meia. Célia, boa noite, a imagem tá boa, vocês não escutam barulho, gente. E Holanda, boa noite, vou adorar o áudio aqui, vocês vão ficar barulho, hoje eu estou fora da minha área, né, da minha casa, resolvi fazer com a caneca aqui, a encomenda que chegou, eu vou fazer com vocês. Quem quiser acompanhar e tiver uma caneca aí, quiser tá fazendo junto, será muito bom. Esperamos dez minutinhos pra gente tá começando, tô só separando as coisas, pra gente dar início. Rodélia, boa noite, Ediléia, deixa eu pegar a balança. Já retorno, vamos dar balança pra pesar? Acho que eu já sei de coco. Vou fazer duas lives com vocês hoje, vocês vão ficar muito tarde. Estou aqui de volta. Pretinha Silva, boa noite. Lucinéia, boa noite. Vou compartilhar aí. O pessoal tá chegando, né? Vou tá fazendo a caneca. Ó. Fiz essa basezinha aqui à tarde, vou passar pra vocês. Valquíria. Ediléia, boa noite. Tô melhor, graças a Deus. Mas na espera, né? Agora, aguardar os resultados finais. Eu hoje não tô em casa, tô em outro bairro, na minha sogra. Eu trouxe as minhas coisas pra mim tá agilizando algumas encomendas. Denise, boa noite. Gente, a casinha, gente, ó. Ficou assim, ó, da livezinha que eu mostrei, ó. Ó. Não sei se dá pra vocês verem. É um imazinho, né? Um imazinho de geladeira. Botei o imazinho aqui. Aí vai ficar assim. Ó. Deixa eu ver se foca. Beijo pra Portugal. Ó. Tá escrito... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E esse frio, menina? Deu uma esfriada boa, né? Agora eu acho que... Ontem tava bem frio aqui. Demais. Hoje já tá, assim, uma temperatura gostosa. Tá tão frio, não. Mas ontem tava bem gelado. Ficou, né? Tuquinha, boa noite. A imagem tá boa, Edileia. Tá clarinha. Tá dando pra vocês terem uma visão boa. Não tá embaçado. Depois eu vou tentar posicionar o celular pra vocês terem uma visão do que eu vou modelar. Maria José, boa noite. Seja bem-vinda. Cleide, lindona, boa noite. Aí, Cleide, vão nas suas canecas. Tá geral, né? Dá-me um tempinho aí, povo. Então. Queria que a Elisa... Deixar a Elisa faria entrar aí, ou se alguém puder marcar ela, porque ela tá acompanhando a live da caneca. Ela tá fazendo aí, eu... Falei que eu esteve. Vocês vão ouvir porque eu tô no terraço. O terraço é aberto aqui, gente. Aí, o povo passa na rua falando, né? Tem jeito. Ei, Maria José, vou fazer a caneca. Fazer uma bonequinha na caneca. Ó. Formando asinhas. Sentindo que tá embaçado. Deixa eu... Gil, boa noite. Boa noite. Sei, você conseguiu fazer, Adileia? Cadê a foto que você não me mostrou? Ó, o corpinho, esse corpinho básico aqui. Gal, boa noite. Tá, vamos dar início, né? Ó, a caneca. Essa aqui eu fiz a base aqui nela, né? Se está dando pra vocês verem. Parece que tá embaçado pra mim. Deixou? Não dá pra saber. Ai, que bom que vendeu. Parabéns. Faz mais e leva. Faz um menininho. Bota uma bermudinha no lugar da sainha. Faz um bonequinho. Ó. Então. O que eu fiz? Peguei uma massa. Abri ela na espessura de um centímetro e meio. Não muito fina, não muito grossa. Cortei com esse cortador do lado de babadinho. Quem não tem cortador, não vai deixar de fazer. Pega um copo. Boa noite, Sueli. Pega uma boca de um copo, né? Ou desenha no papazinho recorta. Anderson, boa noite. Sueli. Cortei com o cortador. Fiz a marquinha com esse marcador aqui. Ó. Pra quem nunca fez a caneca, né? Aí a colinha mágica. É água. Eu uso água mesmo, gente. Limpo a caneca. Passo um álcool. Deixa secar. Pego a massa. Depois de pronto. Água. Vou esfregando. Até tirar a cola da própria massa. Vou fazer aqui só pra vocês verem. Quem ainda nunca fez, né? Ou nunca assistiu. Vou só fazer aqui pra vocês estarem vendo como que é o processo da caneca. Na massa. Vou abrir um pouco. Ó. Essa é a espessura, ó. Tá? Aí marca, né? Antes de você cortar, você marca. Se você tiver o marcador. Não tem o marcador pra fazer estinho. Faz com a régua. Faz com a régua. Os quadradinhos. Faz do estilo que você quiser fazer, né? Aí corta com o cortador. Aí pega o água. Água mesmo. E vou passar atrás. Esfregando. Molha de novo. Vai esfregando. Esfrega bem mesmo. Né? Uma vezinha a água. E ir lá e colocar na caneca, não. Não vai ficmar. Tem que esfregar até sair a própria cola da massa. Ó. Sai a cola. O dedo fica branco. Aqui a claridade tá bem branca. Sai uma nata, né? Que é a cola. Aí vai na caneca. Posiciona. Pressiona direitinho. Pra grudar na caneca. Até aqui não tem dificuldade, né? Lídia. Boa noite. Aí eu dou umas... Venho com um pincelzinho aqui, ó. Nas beiradinhas e pressiono pra poder ela fixar. Não. As minhas nunca tive problema, não. Pressiona e volta e deixa secar. Quem for fazer nesse estilo. É bom fazer e deixar pelo menos umas 12 horas que ela fica mais sequinha. Pra continuar. Mari, boa noite. Certo? Feito isso. Aqui eu vou fazer uma bonequinha. Esse aqui é o bus da bonequinha. A gente vai tá fazendo isso aqui, ó. Agora. Eu fiz ela mais cedo. Ela tá ressecada. Não tá... Seca. Ela tá ainda mole. Cor pele. Vou ensinar vocês a fazerem essa base aqui. Cor pele. Como eu já fiz, eu não vou fazer com a cor pele. Eu vou modelar como que eu fiz. Quem tem o molde do bus... Busto. Não é buso, não. Busto pode tá modelando no molde. E depois corta um pedacinho pra não ficar tão comprido. Ó, eu faço assim, ó, o meu. Bolinha. Coloco na mesa. Deixa eu virar pra baixo pra vocês terem uma noção. Deixa eu ver aqui a posição. Aqui eu acho que vai ficar bom. Tô fazendo uma gambiarra aqui, gente. Meu celular cair. Deixa eu ver se ele fica. Se ele ficar tá bom. Ó, bolinha. Essa parte da mão aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Fazer uma coxinha alongada, porém gordinha, ó. Ó. Vai fazer isso aqui. Tá vendo? Fica gordinho. E aqui também. Ó. Essa outra parte aqui da mão, eu vou vir aqui e vou pressionar, ó. Fazendo isso aqui. Ó. Thaís, boa noite. Ó. Feito isso, eu venho de um lado, balanço. Venho do outro, balanço. Ó. Aqui eu vou começar a puxar o pescocinho. Amanda Lima, boa noite. Tá vendo? Comecei a puxar o pescocinho. Boto na mesa, eu venho aqui, ó. O dedo. Pressiono aqui e pressiono aqui, ó. É onde a gente vai tirar o bustozinho. Ó. Venho aqui e faço o movimento de vai e vem pra fazer uma cinturinha. Ó. Essa aqui tá miudinha, tá, gente? Depois eu vou falar pra vocês quantas gramas eu usei. Eu só tô ensinando como que eu modelo. E quanto tem aqui, que é o tamanho certo dela. 16 gramas de massa pele pra fazer nesse tamanho de busto. 16 gramas, tá? Pro corpinho. Esse aqui, esse aqui tem medo. Esse aqui tô com 10 gramas, que é só pra ensinar como que eu fiz a modelagem. É o mesmo sistema. Ó. Aí, modela. Aperta direitinho, ajeita. Como é a bonequinha, ela não tem um ombro tão largo, né? Ó. Tá vendo? Aí, aqui no meio. Com uma agulha de crochê. Um cabinho do pincel. Tentar achar. Vou pegar com essa cinturinha. Vou no meio, vou fazer um movimento de vai e vem aqui, ó. Pra separar o busto. Aí, de levinho, aliso. Vou dando umas briscadinhas, puxando pra fora. Pra puxar o busto. Ó. Ó. Gabriela, boa noite. Ó. Aí, a gente modela, ó. Esse aqui é a partezinha do busto. Esse aqui é o corpinho de todas as bonequinhas. Noivinha. É o jeito que eu faço. Tá? Puxa o pescocinho. Ó. A cinturinha, né? Aí, aqui, ó. Eu vou acertar, porque eu vou botar ali, ó. Ó, como é que fica. O peitinho certinho. Eu vou virar a câmera pra poder focar melhor. A imagem vai ficar melhor pra vocês. Ó. Tá? Esse é o busto. Ele vai ficar assim, porém... Aí, vamos cobrir. Vamos botar uma blusa nela, né? Que ela tá pelada. Vou fazer com a própria rosa, só... Pra vocês verem como que é. Pego a massinha. Vou abrir. Vou fazer com a tira. Vou cortar aqui. Cortar aqui. Fazer uma tirinha, né? Aqui. Vou pegar um coraçãozinho, um cortador. Ah, não tem um coraçãozinho. Então, vamos cortar com a tesoura mesmo. Aqui. Desce. Dá um... Um piquezinho. Ó. Aí, a gente modela com o próprio dedo. Ó. Aqui e aqui. Separadinho, ó. Aqui, eu vou fazer assim. E assim. Deixa eu tirar aqui. Ó. Aí, eu vou pegar o bus. Boa noite. Ó. Aí, eu vou posicionar, né? Aqui, vocês vão ver tudo rosa, gente. Ó. Ó. Aí, a gente corta aqui. Pra pegar debaixo do braço. E reveste. Como essa parte aqui, eu vou colar atrás da caneca. Ó. Ó. Ó, como é que ele fica. Tá? Ó. Essa parte aqui vai ser colada atrás. Então, não precisa fazer o acabamento até atrás. Só faz o acabamento embaixo. Pra não mostrar. E a frente. Vai ficar nesse modelo. Ei, Rô. Boa noite. Não, amor. Tô modelando com vocês. Tá? Tem o modelo dela aparecido na minha página. G Biscuit. Ó. Todas as minhas peças, quando eu faço a live, eu não faço o mostruário. Não. Eu vou fazendo com vocês. Boa noite, Elane. É a caneca. Tá? Feito isso. Reserva ali um pouquinho. Lembrando. São 16 graminhas de massa pele. E eu abri a massa preta. Até aqui deu pra vocês pegarem direitinho. O rostinho agora. Agora o rostinho eu vou modelar com vocês. Pra não deixar ir pronto. Massa pele. Gabriela. Boa noite. Gabri. Gabriela. Boa noite. O rostinho dela. Vou fazer com 20 gramas. A ver se vai dar certo com 20 gramas. Se não eu pego mais. As estecas que eu irei usar. Já vou separar aqui. Soba bem a massa. Pra não ficar com marca. Parece fácil. Mas se você tentar. Fica fácil. Não é difícil não. Você viu como é fácil? É uma coxinha. É uma coxinha. Bolinha. A gente sabe que tem que sempre ficar bem lisinho, né gente? Coxinha gordinha. Deixa eu ver aqui. Vou ter uma noção de tamanho de cabeça. Tá gente? Ó. Eu gosto de medir, ó. Tá ótimo. Será que eu vou trabalhar ela ainda? Boa noite, Paty. É 20 gramas mesmo. Eu vou usar. Então vamos lá. Coxinha. Ó. Vou marcar aqui. Vou marcar com o pincel. A parte da testa. Ó. Alisar. Tirar as marcas. Tô fazendo uma boneca na... Na caneca, Paty. Chegou muito não. Depois você vai ver do começo. Tô fazendo o rostinho dela aqui. Vamos lá. Preciso achar a minha... Agulha de crochê. Achei. Tá? Achei. Até aqui. Tudo bem, né? Ana Paula, boa noite. Ó. Vou marcar aqui de um lado e vou marcar aqui do outro. Pra fazer a boquinha e o nariz. Ó. 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 Com a estética gravata ou a taquinha. Vai cortar a boca. No meu caso, a boca aqui vai ser modelada, tá? Vamos puxar o nariz. Rola pra cima. Pro lado. Vai modelando. Ó. 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 Aqui eu sempre pressiono um pouquinho. Tá baixo o volume? Peraí. É o áudio do seu, não. Vê se melhorou. Ó. 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 Puxei o nariz. Vou cortar a boquinha aqui. Ó. Fazer uma marca aqui no canto, aqui até onde eu quero cortar a boquinha dela. Ó. Ó. Vou dar outra ferramenta aqui, que a gente tá fora de casa, a gente fica meio perdida, né? Aqui. Baixinho. Ei, Andréia, obrigada, meu amor. Ó. Vou cortando. Vou dar uma... Puxadinha pra cima. Ó. Vou abrir um pouquinho. Já vou aproveitar e vou marcar a parte do queixinho, ó. Ó. Eu vou beliscar pra baixo. Ó. Ó. Vou marcar aqui, pressionando, rodando pra suspender o lábio inferior. Cuidado para não apertar, pra não deformar. Pra ser massa pura, a gente não tem a sustentação da... Tem dificuldade, ó. Parte de baixo, da boquinha ainda. Eu tenho dificuldade, às vezes, na parte de cima. Eu apoio também, tá? Isso aí é... É prática mesmo. Só o tempo pra ajudar a gente. Ó. Eu vou marcar aqui no meio, sentido nariz, boca... Essa covinha que a gente tem, né? Aqui, ó. E com um boleadorzinho menor, eu vou... Fazer um... Um movimento pra cima, puxando o lábio superior. Aí, acerto a escovinha de novo. Aliso. Ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, a gente roda, puxa, baixar o... O volume do lábio. Ó. Oi, tia Dedé. Meus passarinhos, tia. Ó. Tabiana, boa noite. Tá vendo a boquinha? Aí, a gente acerta direitinho, né? Vou fazer aqui. Aí, o narizinho. Se quiser, faz a marquinha em volta. Ó. Ó. Fechou? Gente, quem tem uma dificuldade com boca, vai só com o marcador mesmo. Não consegue modelar. E vai praticando. Pega um pedacinho de massa, vai fazendo só a boquinha. Já apanhei muito. Já apanhei muito. Também. E até hoje eu ainda apanho. Pra fazer as boquinhas. Pronto. Ó. Até aqui, tá pronta a nossa cabecinha, ó. Fazer a orelha. Tá vendo? Fazer a orelha. Duas bolinhas pequenininhas. Não consegue. Ó. Cantinho aqui. Coxinha. Achato um pouquinho. Pressiona, né? A outra orelhinha. Mesma coisa. Aqui. Ei, Neiva, meu amor. Boa noite. Você chegou. Ó. Como é uma caneca. Eu vou colocar o olho de miçanga. Porque eu estou sem a tinta acrílica aqui pra pintar. Então, eu vou botar o olhinho de pérola. Pérola preta. Pérolazinha. Número 3. Ó. Ó. Ou a 4. Deixa eu ver aqui. Qual que é melhor. Acho que é a 4. Vou pegar aqui. Boa noite. Marisa, boa noite. Samo, boa noite. Boa noite. Vamos. Ui, ó. Um palitinho. Leiliane, boa noite. Eu vou marcar, ó. O olhinho no cantinho da boca. Marco. Mesma coisa. Do outro lado. Marco. Ó. Cantinho da boca, tá, gente? Pro olhinho ficar sempre na mesma direção, ó. Tá? Pra não ficar um cá, um cá atrás e outro lado na frente. Deixa eu botar a pérola maior. Porque senão vai ficar com o olho de japonês. Ó. Tô usando a pérola 4. Coloca. Lembrando. Nunca deixa a pérola estufada pra fora. Empurre pra dentro da massa. Pode ficar funda. Porque quando a massa secar, ela mesmo empurra a pérola pra fora. Tá, gente? Ó. Tá? Tá, Neiva. Ontem tava mais. Hoje tá... Hoje tá mais gostosinho o tempo. Tá fresquinho. Mas não tá aquele frio, não. Ontem tava ventando muito. Muito frio. Ó. Tá? Vanessa, boa noite. Vou fazer um buraquinho pro narizinho aqui, né? Que eu tenho que respirar, né? Tem que ter um furinho. Furo, puxo pra um ladinho. Furo, puxo pro outro ladinho. Pronto, ó. Fechou. Corpinho, como eu mostrei. Né? Modelei no rosa. A parte da caneca, que eu já também expliquei como que eu fiz. Já fiz ela... Esse aqui eu fiz mais cedo, esses dois. Tão ressecado, tão molho ainda, não. Tão totalmente. Aí aqui eu já vou colar com o Tec Bond. Eu vou colocar o biscoito no biscoito. Lembrando que o biscoito na porcelana da caneca é água. Ó. Vamos lá. Esse aqui é... Um pouquinho de cola Tec Bond. Vou posicionar meio de ladinho aqui, ó. Ó. Vou colar. Firmar. Tá, ó. Vou firmar. Frio, frio eu também não gosto muito não. Mas o tempo fresquinho, gostoso, eu gosto nele. Pra mim o tempo, o clima aqui tá agradável hoje. Mas eu estou com luz de frio. Mas não tô com tanto frio não, tá? É porque eu vim pro tempo aqui. Fixou. Cola com biscoito. Biscuito com a caneca, água. Não esqueça disso. Você não vai passar cola nem Tec Bond na massa pra colar na caneca que ela vai soltar. Cabeça. Cabeça. Vou fazer uma... Um vãozinho aqui atrás, ó. Só pra mim saber que eu tenho que encaixar aqui, ó. Ó. Tá? Ui, ó. Mesma coisa. Colar aqui. E botar o Tec Bond. Um pouquinho. Vou encaixar no pescocinho. Porque o pescocinho é tão pequenininho. Vou dar uma leve pressionadinha pra segurar. Ó. A cor já tá diferente, tá vendo, gente? Porque eu modelei ela mais cedo. O rostinho tá mais branco do que o corpo. Ó. Tá, ó. Dá pra vocês terem uma noção de como que eu prendi. Shirley, boa noite. Ó. Tá? Sanguinha pra dentro. Que a massinha vai estufar pra fora, hein? Quem tem o busto, tem o molde, né? Usa molde. Quem não tem... Eu ensinei a modelagem dele. Feito dela, né, gente? Ó. Reservar aqui. Guardar minhas miçanguinhas. Que eu não vou usar pra desocupar mesmo, pra vocês terem visão, né? Muita coisa. Aqui, Clayton, você tava perguntando a casinha. Neiva, ó. Como é que ficou? Ela pronta. Bem simplesinha. Fazendo essa formanda aqui, ó. Tem que terminar ainda. Ó. Quem quer aprender essas formandas? Ensino pra vocês. Quando tiver um tempinho. Vou fazer com vocês uma formandazinha. Aham. Vamos para o cabelinho dela. A minha encomenda... Essa bonequinha, ela tem um cabelinho loiro. Não é loiro. Ele é de mexes, né? Então, eu vou mesclar aqui. Deixa eu ver onde que tá. O marrom. Aqui. O marrom chocolate. Vou fazer uma mesclagem aqui, gente. Marrom chocolate. Pegar um pedacinho. Pegar um pedacinho de branco. Pra quebrar esse tom marrom dele. Eu quero. Você quer? Quer aprender? Vou fazer quando eu estiver em casa. Porque eu não tô na minha casa, né? Eu trouxe esses materiais. Eu dei aula no sábado. Aí, eu já deixei as coisas tudo no carro. Aí, vim pra minha sogra. Aí, eu tô aqui. Desde sábado. Aí, não tenho todo o material pra fazer a formanda, né? Tem que esculpir uma base de isopor. Pra depois modelar o restinho. Ó. Fiz um marrom mais... Um chocolate mais clarinho. A diferença, ó. Vou pegar um pouquinho do amarelo. E vou fazer isso aqui, ó. Ó. Que ela tem o cabelo meio marrom. Com as mexinhas mais claras no meio. Então, eu vou fazer esse esquema aqui. Ó. Dá pra vocês verem que tem um reflexo no meio da massa. Fazer de novo. Mais um pedacinho. Aí. Vamos fazer o cabelo dela. Abrir a massa. Como é que ele fica. Tá vendo? Ele fica... Os rajados amarelados no meio. O marrom, naturalmente, ele vai fechar. Marcar os fiozinhos aqui. Eu gosto de colocar o cabelinho nela quando ela também tá meia seca. Pra não deformar. Ela tem um cabelinho curto, gente. Eu vou fazer uma base aqui atrás, ó. Pra tampar uma base. Tá vendo? Um pedacinho da massa. Passando por trás da orelha. Puxando pra baixo. Mesma coisa do outro lado. Ó. Estão vendo? Ó. Vou cobrir aqui atrás. Onde mostra o cabelo. Cabeça, no caso, né? Ó. Tá? Aí aqui, ó. Eu vou puxar a massa. Fazendo assim. E vou tirar esse excesso. Com delicadeza, gente. Quem for fazer com ela mole. Pra não ficar deformada a cara dela. O rosto. Ó. Só fiz uma... Cobertura básica aqui, né? Que o cabelo a gente vai fazer agora. Ó. Vou cortar várias tirinhas. Tamanhos diferenciados. Não precisa ser todos no mesmo padrão. Esse é o modelo, no caso, que eu tô fazendo. Mas vocês podem fazer de outro estilo de cabelo, tá? Como isso aqui é uma encomenda, eu tô fazendo de acordo com a minha cliente. Ó. Vou pegar fio. Vou vir aqui atrás. Vou pressionar, ó. E vou colocando. Ó. A gente vai se adaptando aqui. Depois eu vou cortar a pontinha do cabelo. Puxo. Vou colocando nela. A minha tem cabelo curtíssimo. Então, é só mesmo... Vou puxando. Vou colocando, ó. E vou puxando a pontinha, ó. Tá? Esse é o jeito que eu vou fazer o meu. É o que eu falei. Cada um tem seu jeitinho de fazer. Às vezes eu quero fazer com o cabelo comprido, cabelo cacheado. É o mesmo padrão. O cabelo sempre vai ser feito dessa forma. Devido... A posição da cabeça na caneca. Ó. Tá vendo? E assim a gente vai fazer gradativamente. Conforme a gente vai... Colocando. Vai dando formato na cabecinha dela. Primeiro eu tenho o cabelo curtinho. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ela é com a foto. Esse aqui maior eu vou pressionar aqui atrás. Mais. Adri. Boa noite. Adri. Alessandra Seixas. Boa noite. Vou cortar mais. Gente, são tirinhas que eu faço fina, tá? Depois a gente faz o acabamento. Ó. Vai colocando. Chegando a pontinha eu puxo. Porque ela tem o cabelinho curtinho e desfiadinho. O braço. E... 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 Nana, boa noite. Nana Lima. Ó... E... Na... E... Vamos lá. Vou marcar aqui, ó, a divisão. Aí, com a esteca, a faquinha, que é mais fina, eu vou fazer a marquinha do cabelo. Quando eu achar ela, né, gente? Aqui, ó. Tá isso, boa noite. Ó, aí eu vou fazer os cortes dele no cabelo. Aqui ela se desmancha conforme a gente vai colocando na cabeça. Ela tem o cabelinho bem assim, curtinho, tá? Aí eu vou abrir aqui onde tá a orelhinha dela, que grudou muito, pra fazer um charminho. Os dois lados. Vou colocar mais uns dois fiozinhos aqui. Fininhos. Vou jogar aqui, ó. Meu charminho, tampar essa testa. Olha a carinha dela. Boa noite. Ó. Feito isso, a gente deixa dar uma ressecada. Guardar, né? Guardar. Vamos para os bracinhos dela. Jani, boa noite. Beijinhos, beijinhos. Os bracinhos, gente, ó. Fran, boa noite. Olha ela aqui, deixa eu apoiar. Vamos vendo certinho, né? O bracinho eu vou fazer um e pesar pra vocês. Medida, né? Repetir, ó. Cabeça 20 gramas. Corpinho 16. O bolinho. O bracinho. O bracinho. Cinco graminhas e meia para cada bracinho. O rolinho. Mais ou menos 3 centímetros e meio do rolinho. Vamos tirar a mãozinha, ó. Deixa eu cortar o dedinho. Deixa eu cortar o marco. Deixa eu tirar o dedinho aqui. 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 Ó. Aí. É, irmão. Ó. O dedão. Não vou cortar o dedinho. É só marcar. Meio, 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 do meio. Pressionou. Punhozinho. Ó. Mãozinha simples. Obrigada, Fran. Marco aqui. Dobro. Ó. 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 Aqui. Posicionar. Tá vendo? Ela vai tá assim, ó. O que a gente vai fazer? Cortar aqui, ó. Ó. Vou colocar aqui do lado. e virar aqui. Ó. Tá? Colar. Vou tirar mais um pouquinho aqui, que tá muito grande. rolinha. Danúbia, boa noite. Boa noite. Posicionar aqui. E aqui. Dá um pouquinho de cola branca. Botar na mãozinha dela aqui um pouquinho só de cola, só pra ela apoiar aqui, ó. Tá aqui, do peito. 5 graminhas e meia. Ó. 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 Rolinho mais ou menos de três centímetros. E tá aqui, ó. 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 para tirar as marcas, meio, meio e outro, aí eu venho aqui e faço assim, ó, eu não separo os dedinhos, fica só as marquinhas, aí a gente acerta assim, punhozinho, Ana Pedrosa, boa noite, marquinha do cotovelo, dobro, corto na diagonal, tirando o excesso aqui, para encostar aqui no bracinho, aqui, tá, vamos acertar aqui, tirar mais um pouquinho, tá, grande, no final a gente bota cinco e meio, mas o bracinho acaba saindo no máximo com o JV, quantas gramas ele fica, cinco, quando a gente finaliza ele fica com cinco, a gente corta, né, tira um pouco da massa, acertando, colinha, vamos colar o outro braço. Um pouquinho de cola branca para firmar a mãozinha, aqui. Vamos fazer uma alcinha na blusa. Gente, essa sobrinha de massa eu não jogo fora não, tá? Todas as bolinhas, todas as cores eu boto no potinho, no final. Para não jogar fora, eu compro xadrez, pintura de xadrez preto e tijo. Fica pretinho e eu uso a massa preta, nunca joga fora. Vamos fazer a manguinha agora. Manguinha é facinho, abre uma tirinha. Já faz rock para as duas mangas, para não ficar diferente. Corta uma tirinha, duas, duas tirinhas. Ó, eu vou, ó, dobrar aqui, dobrar assim, dobrar assim, dobrar assim. Vou fazer uma sanfoninha, ó. Tá vendo? Aí a gente vem aqui na nossa mocinha e coloca, ó. Tá? Vou botar aqui perto de mim para me colar, gente. Vou botar uma colinha branca, né? Porque a massa está bem molinha. Vou tirar o corte, vou tirar o excesso da parte de trás, né? O grante. Corto. Passo a colinha lá atrás e pressiono lá. Viu? Fica assim, ó. Tá? Ana Paula Figueiredo. Obrigada, Mure. Mesma coisa do outro lado. Não sei se vocês estão vendo como que eu faço, ó. Eu dobro. Fazendo uma sanfoninha, ó. Dobra. E dobra, ó. Sanfoninha. Aí a tirinha vocês podem fazer na largura que vocês quiserem. Se quiserem pegar mais embaixo no braço. Aí fica a critério de cada um. Colinha branca. E a massa está mole. Então, dá pra usar. Acosto a pontinha aqui na blusa, certo? Vou atrás. Cortar o excesso que tá grande. Colar o excesso que tá grande. Cola. Atrás. E prendo. E prendo. E aí que eu vou alisar a pontinha aqui. Onde a cola grudou pra não ficar manchada. Ó. Olha aí como é que ela está. Vou fazer um lacinho e vou colocar nela. Ela vai usar um brinco. Ela vai usar um brinco, calma. Dá um brinco vermelho. Fazer uma argolinha vermelha. Vou botar nela. Ó. Um brinco. Passa uma argolinha. Vem aqui na orelhinha dela. Um brinco de cola. Um brinco de cola. E coloco. Coloco. Prendi essas bonecas com a nossa amiga Cleide Cruz. É só que aqui ele tá. Cada um com sua modelagem, né? Cada um com o dom que Deus deu na mão. Fazendo a argolinha pra botar na orelhinha. Como um brinco, tá? Ó. Uma argolinha normal. Esse aqui eu vou levantar aqui só pra não colocar. Depois eu abaixo o cabelo. Fio de cola. Pra ele não sair. Acosto. Pressiono lá pra ela grudar. Baixo o cabelo. Ó. Não sei se dá pra vocês verem um brinquinho. Porque aí, depois que secar, que vai dar o realce, né? Ó. Vou desenhar os cílios. Os cílios eu acho que vou usar minha caneta permanente. Porque eu estou sem o pincel aqui. Os cílioszinhos dela. Ó. Espero que vocês tenham conseguido pegar alguma coisa. Alguma técnica aí que possa ajudar vocês. Aí eu vou deixar secar, né? Passar o blushzinho nela. Não mancha. Enquanto ela ainda está molha. Molhada. Não tem nem como a gente ficar passando o giz pastel agora. Não vai manchar. Um minutinho, gente. A gente já tem aqui. Essa mãe, essa mãe, essa mãe vai chegando. Já na dark, já. Tá. Ó. Olha que lindinha que ela ficou. Agora eu vou deixar secar. Graziele, Fran. A cor vai mudar, né? Porque ela está bem clarinha ainda. O cabelinho vai fechar. Mais o tom. Depois que ela dá uma ressecada, eu passo o batonzinho nela. Ó. Quer ver como é que a imagem vai ficar melhor? Deixa eu mostrar pra vocês. Espera aí. Deixa eu tirar aqui. Ei, lindonas. Ó. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem melhor a imagem. Ó. Agora sim, ó. Como é que ela fica. A imagem fica limpinha, né? Ó. Ficou assim, finalizada. Lembrando os tamanhos. Tamanho não, a quantidade de massa. 20 gramas pra cabeça. 16 pro corpinho. 5 graminhas e meia pros bracinhos. Tá? Aí é a medida dela. Agora ela vai secar, né? Deixa ela secar uns 3 dias. Aí depois eu passo um verniz fosco nela. E assim ficou a peça. Olha os detalhes de perto. Ó. Brinquinho. Ó. Tá vendo como é que o olhinho fica bem profundo, gente? Ó. Faz, Selma, você vai amar. Aí o cabelo vocês podem fazer vários estilos. Quando é cabelo comprido, gente, vocês pegam uma mecha aqui por trás e puxam pra frente. Tá? Porque ela aqui é cabelo curtinho mesmo. Tá? Ó. Tá? Ó. Fica preso. Façam. Se vocês querem fazer, façam essa base. Deixa secar ela. Lembrando que a base é colada com a água, hein? Tá? Aqui o em minhas. Neiva, acho que agora vai dar pra ver melhor, né? Tá uma verdadeira bagunça, né? A mesa de artesã que não tá bagunçada, parabéns pra ela. Essa mesa é enorme. Ela vai até lá na frente. Eu ocupei só um pedacinho. Ó. Agora dá pra ver melhor as cores, ó. Vendo? É um imã. Tô fazendo as formandas. Uma é pedagogia. Tá aqui. Tem até que fazer as corujinhas ainda. A outra é farmácia. Tá lá, ó. Ó lá. Estão ali. Tem umas ali deitadas. Ainda pra finalizar elas. Secando. E aí... Espero que tenham gostado. Compartilhem. Qualquer dúvida. Pode me perguntar depois no privado. Pode me adicionar lá no Face. No Instagram. Tá? No Instagram é... Biscoito 18. Me seguem lá, meninas. Tá? Beijo. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia até agora. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau.